Uma árvore que ocupa uns 10 metros quadrados, enorme, com uma folhinha do tamanho de um grão de arroz. Aqui! Tamanho de um grãozinho de arroz. Uma árvore desse tamanho. Vai explicar a natureza, né? Tem que não tem, né? Vamos lá. Jacaré. Olha, essa trilha aqui é o seguinte, não é pra vir qualquer um, tá? Essa trilha é especial. É uma trilha da família. Não é qualquer um que tem essa trilha, pra não estragar, porque tem aqui de coisa bonita. Não é a trilha que todo mundo conhece, a trilha é desativada, não passam aqui. Ela fica muito longe do mar, não interessa pro pescador. Ele pega uma trilha mais fácil. Na França, como você diz, não tem, ó, ó, dentro de casa ornamental, não dê fruta. Aqui, tem um fruto, ó, que eu não vou comer, porque eu não sei, né? Se é venenoso. Será que mata? Amarga. Dizem quando amarga, é venenoso. Já estou ficando fraco. Mentira, né? Não aconteceu nada. Vamos lá. Caramba, olha só. Coisa linda, ó. Puxa, vira ali. Eu não sei se ali tem árvore, o que tem ali embaixo, mas olha só. Que que é isso, cara? Ele veio de lá, ó, e surgiu aqui, aqui, ó. Veio parar aqui, ó. Ele não tá só lá, ó. Bom, gente, é disso aqui que eu falo, ó. A maioria das pessoas que vem a Búzio, mais de 90%, não sabe que isso aqui existe. Eu acho que Búzio é a rua das pedras, praia de Jeribá, e não conhece essa maravilha, ó. Parece que a gente não está em Búzio, olha. Que coisa linda. A gente tá chegando perto do mar. O que me deixa mais satisfeito e alegre, nesse trabalho que eu e o Patrick estão fazendo aqui, filmando essa estrilha, o mar, tudo isso, é que essa área aqui nunca vai ser habitada, nunca vai ter especulação imobiliária. Pelo fato daqui ter uma lei, que é a APA do Pau Brasil, que essa área é rica em Pau Brasil. Então, resolveram fazer esse trabalho. É como se fosse um tombamento. Como tomba uma construção antiga. Então, aqui nunca vai ter exploração imobiliária. Isso me deixa muito feliz. Por isso, que eu acho que a gente tem que mostrar isso aqui pro mundo, pra todo mundo tem que ver isso. Essa coisa maravilhosa, ó. Nunca vai ter uma casa aqui. Isso me deixa muito feliz. Isso aí é uma coisa boa que nossos polícius tiveram aqui em Búzio. É isso. Olha só. Árgores brancas, árvores vermelhas. Olha aqui. Ó. Parece um pedaço de ferro, ó. Olha. Coisa linda. E a gente está a mais ou menos 100 metros do mar. Aqui, já dá pra ouvir o mar. Vamos lá agora. Olha. Olha isso aqui. Coisa linda. Então, gente. Essa chapa do Pau Brasil, que é pra proteger isso. É a natureza que a gente está vendo aqui. E aí, ó. E aí, ó. Olha só, que coisa linda, ó, ninguém plantou escondido aqui, ó, no meio da praia. Bom, tem um ditado brasileiro que diz, eu mato a cobra e mostro o pau. Até então eu falei muito em trilha, de pescador, de escravo, mas não falei do mar, olha agora. Chegamos, ó. E como ninguém é de ferro, né, vamos molhar o pé, né, ao menos, que a água deve estar muito gelada. Olha que coisa linda, gente. Isso, vamos gastar esse... Ah, a subida é cansativa, hein. Muito cansada, o pauzinho tá vivendo pra caramba. Ô, 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 para aí, olha. Olha só isso, que coisa linda. Que que é isso, hein. Olha que cor bonita. Olha só, gente, uma joaninha pequenininha, mas um animalzinho que faz parte da natureza aqui, ó. Sempre a gente encontra esse bichinho aqui. Opa, olha, surpresa. Olha o tamanho dessa aranha. Toda trilha aqui você encontra uma surpresa. Onde você vira, é normal você encontrar um bicho diferente. Uma cobra, uma aranha, uma borboleta. Olha só que coisa. Tururida. E parece que ela está comendo, almoçando. Que a gente deveria fazer, né. Olha, deve doer muito. Elas moram aqui, ó. Muita formiga. Meu Deus do céu. Elas estão fazendo uma reunião. Provavelmente vão atacar alguém. Eu não vou pegar, não. Porque deve doer, né. E a gente não tenha tido. Só o... Aquele negócio de cobra, né. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte. Eu não mexo com animal na mata. Estamos diante da praia José Gonçalves. Essa praia aqui, a vista é só uma praia comum. Mas tem muita história. Aqui, chegavam os barcos negreiros. E eram recebidos por um traficante escravo chamado José Gonçalves. Daqui, espalhavam os negros para as fazendas. Tipo, fazenda de café, de cana, em vassouras, de campos. Eu moro só nesse bairro. Eu moro há 10 anos. E não canso de olhar essa maravilha. É estonteante. É uma coisa que não tem explicação. Eu acho que o motivo desse filme é mostrar para o mundo o que a gente tem de bonito, Búzio. Que você, a maioria das pessoas, não conhece, né. É uma coisa assim que não tem explicação. Você vê que faltam as palavras, né, para falar. Olha só que coisa linda. Tem que ver. Todo mundo tem que ver uma coisa dessa. Búzio é muito rico em história. Olha que coisa linda. Aquelas lajes de pedra ricas também em minerais. Tem um ferro, uma coisa assim, estonteante. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda.